Tá muito grosso o bigode e a navalha não tá tudo dígito nessa fase. Eeeh, garoto! Eeeh, garoto! Isso! Bora! Eeeh, garotão! Isso aqui a gente tem que fazer por etapa, né? Fecha o jogador. Tá com o bigode muito cerrado. Aqui. Isso. Aqui, ó. Pra amolecer esse bigode, tá? Aí. Pronto. Agora deixa eu limpar sua boquinha. Aí, só no bigode, tá? Acertado. Alô! Ô, bem! Nossa, amor! Puxa, tudo bem, amor? É, não, tem um freguês aqui. É, tô terminando de cortar o cabelo dele. Só que eu botei a barba, o bigózinho dele, o bigode de molho. É, porque tá com o bigode duro, amor. Como? Você fez? É? Tá gostosa? Olha que amor! Já tá pronta? Posso ir aí, comer? Posso? Já tô indo aí, amor. Deixa na mesa aí que eu já tô indo. Até já. Minha mulher é um amor, rapaz. Mulher igual a minha, só essa. Acontece, ela... Ela preparou um franguinho sopado, entendeu? E já, já, em cima da mesa, falou pra mim manjar o bicho. Manjar o franguinho. Ó, fica um minutinho aí que eu venho já. Cinco minutos. Cinco minutos. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Aqui, aqui, ó. Aqui na frente. É rápido, rapaz. Eu venho já. Uma hora, uma hora e meia. Gente, eu vou terminar quando voltar. Mas aqui, ó. E eu vou perder meu franguinho sopado? De sua casa? Não, eu vou lá, pô. Você não vai se criar. É rápido. É rapidinho. Rapidinho, meu. Pô, mas peraí. E como sua barba tá meio grossa, eu vou fazer tudo de um lado primeiro, tá? Pois, né? Alô? Ô, amor. Tô morrendo de fome. Você fez o que eu pedi? Tá quentinho? Tá. Não deixa esfriar. Tá, tô indo aí. Tá bem quentinho, né? Tá bom. Do jeito que eu gosto, amor. Tá, tô indo aí. Cara, tô louco pra comer um sopadinho de frango? Minha mulher parece que ela ligou e já fez o sopadinho de frango, né? E vou... Olha, faz o seguinte. Segura um pouquinho aí, que eu venho já, tá? Não, calma. Segura tudo. Não, segura tudo. Depois você vai comer esse sopado. Não, mas você não pode... Você não gosta? Não, eu não gosto, mas você vai terminar primeiro aqui. Peraí. Mas como? Você não gosta desse sopadinho, franguinho? Filho, não é? Mas, bicho, é já, é dois minutos. Dois minutos? Fica aí, você não tem que deixar na rua em si. Vou deixar de molho, aí você fica na boa aqui. Peraí. Vou deixar de molho, como você fala? Peraí. Não, aí você faz desse outro lado, né? Hein? Mas esse lado faz no seu outro lado. Então, vamos deixar de molho aqui, ó. Pronto. Aqui. Não, filho, vamos ver, porque aqui, ó. Deixa eu até deixar a bonita aqui. Nós vamos dar outra peça. Já falei pra você. Segura um pouquinho, que eu já volto. Peraí, peraí. Mas, peraí, mas dá pra cantar mais baixo? Mais baixo? Mais baixo. Não, assim não. Onde é que você quer que eu cante? Estarei no estímpano aqui. Estímpano? É. Pô, eu nem comecei a cantar. Você não gosta de muitos gozos? Então, vamos lá. Boa. Frenos, bela, parla, fuorescido. Oh, o novo erro. Chega da costa. Oh, oh, oh. Chegou. O que você não gosta? Hein? Você não gosta de ouvido aqui. Você não gosta de música? Eu vi pra já. O bado não foi em Cascudo? O bado não foi em Cascudo? Tá bom, então. Vamos ficar sordo. Tá. Se ficou... Oh, lá, ó... Oi, Florena, Flore... Você tá louco? Não, louco não. Como você fez aqui? Ih, meu. Ô, louco, peraí. Calma, calma. Eu limpo, pô. Eu limpo? Você vai ficar nervoso? Mas, tô cantando, cara. Ah, vai cantar na casa pro caralho. Não pode ir pra ignorar. Por quê? Ignorância. Peraí, deixa eu tirar um detalhe aqui. Ah, ei, Florena, Florena, Florena. Tá bom, tá bom. E aí, Florena, 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 Florena. E aí, Florena, Florena.